O anjo tem livre-arbítrio? No sol, tem um bocado de anjos no sol, tem, e eles são feitos de diversas coisas, eles são feitos de sol, são feitos de luz, eles são feitos de energia, são feitos de vários tipos de terra, eles não foram feitos de uma coisa só, todos os anjos é uma coisa só, existem vários tipos de anjos, existem anjos masculino e feminino, eita que pergunta, só podia ser Ana Maria mesmo, Ana Maria! Anjos aparecem em forma de pássaro? Sim, o Espírito Santo apareceu em forma de pássaro, anjos, a questão masculino e feminino, a questão masculino e feminino é uma lei, que não existe só no mundo, existe em todo lugar, está entendendo? Existe a lei, o próton, que é macho, o próton é macho, pensa no cara macho é o próton? É, já o eletro é fêmea, entendeu? Então, esse negócio de fêmea e macho é uma lei, não é só pênis e vagina, isso é uma lei que vai dos animais à terra, a árvore tem a parte macho e a parte fêmea, a árvore tem o pólen masculino e o pólen feminino, aí vai a abelinha lá... Então, se a árvore tem masculino e feminino, a terra tem masculino e feminino, segundo o antigo calendário, anjos são masculino e feminino, tem anjos e anjas, agora, o masculino e feminino seria uma energia, está entendendo? Anjos e serafins vêm na terra, pastor? Sim, Lúcifer é um serafim, veja aí, Lúcifer é um serafim, Jóis de Assis, você fica admirado com essa descoberta, veja aí, veja, anjos, eles são maravilhosos, são maravilhosos, agora você tem que saber lidar com anjos, eu peço muito a Deus para saber, quem sabe um dia eu não aprendo, Então, eu não fico brincando com anjos não, porque eles não gostam de brincadeira, eles não gostam, são temperamentais, agora, a questão masculino e feminino, vamos discutir o sexo dos anjos, bem, na minha opinião, Lúcifer é feminino, é, eu provo para você que Lúcifer é feminino, Lúcifer é uma mulher, sim, ele é um serafim, ele não é um querubim, Só tem uma parte na Bíblia que fala que ele é um querubim, só uma, mas as demais falam que ele é um serafim, né, e essa questão de masculino e feminino vai dar energia, existe a energia feminina e a energia masculina, como saber o nome do meu anjo? Pergunta a ele o que ele diz, né, agora, essa questão de masculino e feminino existe no princípio da criação, né, como vê o nosso anjo? Peça que ele, eu pedi muito tempo, né, para vê-lo e vi, são muito bonitos, pense na mulher mais bonita do mundo, é o anjo, o anjo é a coisa mais linda do mundo, é perfeito ele, né, tanto o macho quanto o fêmea, existe anjo fêmea e anjo macho, né, e existe anjos também que, como os filhos de Lilith, eles agem nas duas energias, né, que são sucubos e incubos, e às vezes um sucubo aparece com pênis e um incubo com vagina, ou seja, uma mulher com pênis e um homem com vagina. A questão de sexo, sexo é uma questão de energia, a terra, ela fica feminina, do dia 24 de dezembro a 24 de janeiro, até, ela transforma, né, 24 de dezembro a 24 de janeiro, ela transforma em feminina, e vai até agora, hoje é dia 20 de agosto, né, então ela está se transformando em energia masculina, quando for no dia 24, aí ela é masculina, por isso que tem gente pulando de prédio, tem guri que está pulando de prédio, o guri, o guri cortou a tela e pulou de prédio, tem gente que está dando tiro na cabeça, porque é a transição, os calendários antigos mostram essa transição, por isso que o mês de agosto e dezembro é tão forte, né, e a terra é masculina e é feminina, uma parte masculina e uma parte feminina, a árvore é masculina e feminina, a árvore, pé de abacate, pé de manga que tem na frente da sua casa, ela tem os dois polos, num polo só, então masculino e feminino é uma lei, anjo macho para homem e anjo fêmea para mulher, eu não sei, eu não posso dizer a você, porque isso é muito profundo, né, eu não sei, existe um anjo de guarda que ele não, geralmente o anjo da guarda nem mostra que é macho, nem mostra que é fêmea, ele é bonito porque é bonito, né, é, mas ele não mostra sexo para, não, né, eles estão ali desde que você nascer e vai até o dia que você morrer, aí ele segue alguém da família, ele não é um anjo de guarda só de uma pessoa, ele é um anjo de guarda da família, e a questão masculina e feminina é uma energia, por exemplo, o seu pênis ou sua vagina é um órgão só, pênis e vagina é um órgão só, que é isso, pastor? É, o pênis é um órgão para fora e a vagina é um pênis para dentro, você vê isso na genética, na genética, é, na genética, é, na genética, a carne ela se torna masculina e feminina, você é macho desde que nasce, tá, o espermatozódeo é macho, então foi a natureza que escolheu, a natureza escolhe e você já vem definido, nós somos seres definidos, você é fêmea ou você é macho, desde o ventre, né, mas a questão feminina e masculina é uma energia, por exemplo, é, se você estudar na genética, sabe o que é genética? Eu sei o que é genética! Na genética, você vai ver que o pênis e a vagina é o mesmo órgão, que, por exemplo, o canal deferente do homem é os ovários, que as duas bolinhas do homem são, não, as duas bolinhas são os ovários, por isso que quando a criança nasce não tem bolinha, você tem um menino macho, pode pegar no saquinho dele, não tem bolinha, onde é que tá as bolinhas do menino macho? Tá dentro da barriga, porque se ele fosse fêmea, iria virar ovários, aí vai descendo mais ou menos com um ano, um ano e pouco desce, vai blup blup, as duas bolinhas, né, então o pênis é o canal da ureta, por isso que o método que trata, o método de ureta, trata tanto de homem quanto de mulher, mesma coisa, só que as aversas, é como se fosse duas energias vistas de um ponto diferente, né, entendeu como é a coisa? Então, olha só, mas nós já vemos definido, o espermatozoide tem o rabo maior, macho, e o espermatozoide fêmea tem o rabo menor, mas o órgão que se transforma no pênis ou na vagina é o mesmo, então, no homem vai se formando ali, o pênizinho do guri, né, e com dois, três meses já forma, já tá formado, né, e na mulher ela vai pra dentro, né, o saquinho do menino fica os grandes lábios, né, e aí é uma transformação incrível, incrível, é o mesmo órgão, então, quando o homem tá encaixado na mulher, é como se fosse um órgão só, você tá entendendo? Por isso que Deus disse, faria uma mulher, uma disjuntora, um encaixe perfeito, é o parafuso e a porca, né, então, a questão masculina e feminina, ela não só está entre nós, ela existe no universo inteiro, só que lá é outra coisa, a gente não sabe nem daqui direito, né, Chiquinha não sabe nem daqui direito, né, então, é, 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 a natureza que Deus fez é masculina e também tem feminina, o átomo tem a parte masculina e a parte feminina, né, o átomo tem o elétron e o próton, por que não só tem próton? Hum? O neutro seria a natureza, elétron, próton, elétron, próton, elétron, próton, né, o casal, ué, quer dizer, pastor, que o elétron namora com o próton? Não é o elétron, é a elétron, e é, quer dizer que o elétron é ela, é, é, é uma nega bonita danada, aí o próton fica doidinho por ela, aí ele se relaciona, aí o próton fica correndo atrás do elétron, o elétron fica correndo atrás do próton, ah, por isso que quando a gente pega o, 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 o urânio e dá um banho de próton nele, aí fica muito próton, aí gera elétron, entendeu? É, então, os anjos têm essa parte também, mas se a gente não compreende nem a parte humana, como é que a gente vai compreender a parte dos anjos? Mas esse é o meu entendimento, né? Pastor, mas quem é Chiquinho? Chiquinho é o meu amigo aqui do Nordeste, ele e Genaro. Pastor, tem oração para fazer dentro de casa, para fazer o que eu estava na discussão, né, tem alguma pergunta sobre anjos? Eu vou encerrar esse assunto e amanhã eu volto, né? Melquisedeque sonhei com uma luz, deitou um homem na minha frente, fiquei paralisado, perdi para sair em pensamento, acordei com o Melquisedeque no pensamento. Melquisedeque é um anjo muito simpático, muito lindo e inteligente. Geralmente ele aparece como um homem de meia idade, cinquentão, sessentão, por aí, né? É, então, anjos são maravilhosos, tá? São homens do céu. Mas existem leis na Terra que não tem no céu, mas o que há em cima e embaixo, o que há no macro, há no micro, o que há fora, há dentro. A lei que mexe com os planetas e o Sol é a mesma lei que mexe com os seus elétrons. Entendeu? Como fortaleceu o seu anjo da vida sentimental? Pacto e voto. Pacto e voto. Sonhei com um anjo enorme, um anjo de guarda do meu marido, pastor, como saber se meu anjo está forte? Quem traz as coisas para você é um anjo, isso é uma lei. Quem trouxe a resposta da oração para Daniel foi o anjo de Israel. Então, não vem direto, o anjo é quem traz. Quando o anjo está preso, veja aí, anjo preso, Jóis de Assis. Anjo preso, ó, Jói, o som de... Anjo preso, Jóis de Assis. Eu não já falei! Estou imitando os anjos agora. Eu não já falei! Anjo preso, anjo preso, Jóis de Assis. Dá uma olhadinha, né? Chiquinho é o subconsciente do pastor. Ah, Chiquinho está aqui dentro da minha cabeça, é? Sai, Chiquinho! Sai! Sai, não! Sai! Sai, não! Sai! Chiquinho é eu, eu matuto. Ah, é? Pastor? Tem alguma pergunta sobre anjo? Anjo em forma de menina. Menina e salva-me. Eu não entendi. Sonhei com um anjo em forma de menina e salva-me. Então, sobre o sexo dos anjos, né? Sexo dos anjos. Que diferença de pacto e voto? O pacto é um acordo longo para a vida toda. E um voto é assim. Se eu conseguir isso, faço isso. Se eu conseguir me casar, eu vou dar uma cesta básica lá para o pastor distribuir. Vou ajudar lá na construção. É um voto. E um pacto? Um pacto você faz e o pacto muda a situação e fica mudando. Aí você repete esse pacto periodicamente. Ou seja, uma vez por ano, duas vezes por ano. Faça outro vídeo sobre pacto? Sim, senhora. Ani, eu vou fazer, tá? Vídeo sobre pacto. Você lembra, viu, Chiquinho? Eu vou me lembrar. É vídeo sobre pacto. É. A genética. Se eu não tenho mais falando sobre genética, não tem. A genética é o seguinte. O que é em cima e embaixo. Quando você, alguém, falar do próton e do elétron. O próton é o esposo do elétron. Na verdade, não é o elétron. É a elétron. Tá? E o neutro é a natureza. Né? É como a lua e o sol. A lua é macho. Ah! Que lua é macho? A lua é fêmea. Ah! E o sol é macho. Até o Zinho dizia isso. Que o sol é tupã e a lua é jacira. Então, a lua tem energia fé-fé. Fé-fé? Fé-fé feminina. E o sol tem lua mamá. Macho. O sol é macho. O sol é cada macho. E é mesmo, é? É. O pastor só nem falou sobre o ozônio. Vamos falar, mulher. Teme. Eu vou falar sobre o ozônio, tá? Eu uso o ozônio. É má, 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 maravilhoso. Paralisia do sono. Pastor, saiu um anjo, salvou minha vida. Os anjos também salvaram a minha vida, tá? Se não fosse os anjos e Deus, se não fosse Deus e os anjos, eu não estaria aqui não, tá? Pode ter a certeza. Você não sabe qual foi o moído. Mas quem me colocou aqui foi os anjos. Qual é a função do anjo? Ah, tem várias. Tem guerra, tem cuidar. Anjos são pessoas do céu que obedecem a um tribunal que existe lá em cima. Né? E não é um nem dois, não. São bibi e rebibi. Bibi e rebibi. É, bibi e rebibilhões. É. E a máquina do ozônio, pastor? Vou mostrar pra vocês amanhã, tá? A máquina do ozônio. Ah, pastor, me responde sobre sonhar... Não, é outro assunto. Sonhei com dois anjos enormes, tinha uma fita vermelha. Eu vou falar sobre esse assunto aí. Mas tem que ter um detalhe. Trazendo água da onde? Quem era ele? Quem é esse morto? Hã? Ah, aí eu respondo. Prometo que algo pensar, o senhor acha que eu tenho... Olha, o que há em cima, há embaixo. A lei que mexe com os planetas, mexe com você. Tá? Se altera embaixo, também altera em cima. Tá bom? E essa lei de macho e fêmea existe entre os planetas, entre os anjos, entre os átomos, entre a lua, entre os movimentos. Isso é uma lei. Isso não é uma coisa que inventaram, não. E outra coisa assim, Deus fez o homem e a mulher. Aí Deus fez a mulher sem ser mulher e o homem sem ser homem. Deus já fez o homem e o homem. E Deus já fez a mulher e a mulher. Tá? Quem fez a genitária de Adão foi Deus. Coisa feia, pastor. Foi. Deus fez. Eu vou fazer bem feitinho. foi, aí depois Deus foi fazer a gente entrar de erva e fez está entendendo? então a lei masculina e feminina existe entre nós entre os anjos, entre os planetas, entre os átomos os anjos sentem o mesmo que sentimos? sente, sente os anjos são falíveis, são pecadores também, eles pecam também, eles erram e os anjos está na bíblia que eles erraram não foi só uma vez que erraram eles erram, aí se resolve o erro deles mas tem erro que não se resolve e anjos tem família? eu gostaria muito de saber, eu não sei não se anjos tem família não mas eu acho que família é uma benção de Deus eu acho que no céu a gente vai ter família também, seria tão chato a gente não ter família no céu mas quem tem uma família chata e ruim ave maria, pastor disse que eu ia ter família no céu, mas é uma família uma família santa, uma família maravilhosa eu acho que no céu vai ter Adão e Eva e filhos e um cachorro também família, família sogro, caro e tia agora vai mudar tudo, a estrutura vai mudar tudo é então ah, seramos como os anjos do céu mas como é os anjos do céu? a gente não sabe não sabe, quem é que sabe? eu não sei eu sei que a lei de macho e fêmea existe e o macho atrai a fêmea e a fêmea atrai o macho como o átomo é atraído pelo próton o próton é atraído pelo átomo e a estrutura do neutro mantém tudo então, na minha opinião anjos tem sexo sim não seria só os sucubus e incubus seriam sexo e que Lúcifer é um serafim e não um querubim veja aí no nosso canal coloca assim serafim, joiço de Assis tá e há também atos estranhos porque na bíblia fala que os anjos possuíram as mulheres possuíram com o que? hã? não está na brimba os filhos de Deus que eram os anjos possuíram a filha dos homens que eram as mulheres e tiveram filhos gigantes o incrível é que os anjos possuíram a mulher e nasceram gigantes e Lúcifer possuiu Eva e não nasceram gigantes por quê? porque veja aí no nosso canal né os anjos que erraram foi que seguiram Satanás sim, aquele erro mas se eles erraram porque tem a possibilidade deles errar possivelmente um erro um anjo possa errar também mas não é um erro aqueles que erraram com Lúcifer foi um erro grande foi uma rebelião mas os anjos também podem errar né por que Lúcifer quis tanto se revoltar? ele quis ser Deus tá é porque alguns casais se batem será que alguma coisa relativa a anjo? pode ser é uma espada enfiada no terreno do vizinho pode ser um tesouro que tem lá ou alguma coisa que tem lá sonhei com cobra mas já vi tal nos seus vídeos é cobra tem que ver qual o tipo de cobra né opinião hoje são seres angelicais cheios de luz sim são iluminados e quem disse pra ser iluminado não precisa ter sexo? hum o sexo não é trevas o sexo é luz Adão e Eva faziam sexo antes do pecado faziam lá no céu lá em cima da nuvem era um amor danado né como orar para o anjo Miguel aí a questão de orar é outra coisa tá orar para anjos é outra coisa mas você pode falar com eles pastor como Enoque como Enoque foi arrebatado ah já contei né foi um arrebatamento incrível né Deus falou Enoque vivia no meio dos anjos né almoçava com o anjo jantava com o anjo né de repente os anjos resolveram levar ele e Enoque tá vivo inclusive ele tá assistindo eu no Youtube Oi Enoque obrigado Enoque dá um likezinho aí pra mim Enoque 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 tá assistindo o Youtube lá em Marte ele tá lá pra banda de Marte ou tá em Marte ou tá na lua porque ele fica se movimentando direto né aí resultado os anjos resolveram levar Enoque Enoque foi o rei da terra né Enoque comandou a terra pré-idloviana Enoque era um cara Enoque era o cara é então esse mundo das pirâmides foi todo Enoque que fez Saurite Saurite é um nome até bonito viu Saurite tu achou bonito esse nome Saurite não achou não então ele disseram Saurite nós vai levar você tal 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 aí Saurite disse tudo bem só que tem uns caras que Enoque comandava trezentos e poucos presidentes era Enoque era um rei supremo como fosse por isso os caras querem querem colocar um reino só na terra né porque já houve também esse reino e era com Enoque Enoque era um bom rei Enoque foi puíco foi pulíco foi pulíco ele foi pulíco só que a política na época era diferente era uma política sacerdotal né e ele ele criou todas as pirâmides foi Enoque que fez está na história do Egito e o nome dele lá no Egito era Saurite né então os anjos resolveram levar Enoque né resolveram levar Enoque para os céus e os caras ficaram sabe tinha algum cafezinho novo foi que coisa boa Deus te abençoe tem uma pessoa ali cuidado eita Jesus eu achei essa engraçada viu você não sabe a cena ai isso dói o senhor vem tragar o café e o filho vem mordendo ela olha o senhor olha o cachorrinho delícia delícioso então Enoque avisou vou embora os caras teve uns caras disseram põe Enoque vai ser levado né vamos seguir Enoque né vamos seguir Enoque e para onde Enoque ia os caras iam atrás para onde Enoque ia os caras iam atrás hum ai de repente abaixa a nave dos anjos a nave é a nave que vai levar Enoque né ai a nave soltou uma luz ai Enoque começou a subir Enoque subiu tomando café foi Enoque tchau galera tchau galera hum leva-me ai os anjos atenção atenção planeta terra levando Enoque para o planeta Marte atenção atenção ordem do supremo deus bora bora liga o raio aí Enoque começou a subir ai os caras disseram é os caras eram do secão enfim vir Maria tão levando Enoque vamos também vamos também ai correram bora corre corre cabra corre pegado no jumento se jogaram na luz está escrito nos livros antigos essa história se jogaram na luz ai a luz levou levou um bocado de matuto com ele foi levou um bocado de gente aqui da Paraíba levou Chiquim eu também fui e foi Chiquim eu fui para a nave era uma nave enorme tu já estivesse dentro de uma nave Chiquim já ela é de metal azul os extraterrestres te carregaram foi levaram eu para fazer o que experiências sexuais não levaram eu e foi Elias está igual a Enoque ele fez parte dos três testemunhas do Apocalipse ela faz parte das três testemunhas do Apocalipse sim possivelmente né possivelmente Elias sim tem Enoque Elias está vivo Elias está lá por cima está na lua está em algum planeta ele está aí você já parou para pensar que tem uma pessoa viva que tem cinco mil anos olha Elias está vivo então Elias deve ter cinco seis mil anos ele está por aí de vez em quando ele vem aqui na terra Enoque também só que Enoque ele foi levado zão 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 aí os caras virgem Maria crente aos padres todo poderosos estão levando Enoquezinho apoio corre cara pula aí as galera zão 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 aí o raio zão 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 levou levou mais de trezentas pessoas junto com o Enoque eita foi mesmo foi hum ah hum foi mesmo foi 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 como é que foi isso aqui foi assim então aí a nave ainda teve uns caras que pulou na luz a luz desligou na hora que o cara pulou olha o cara bum no chão já com a cara na a conversa está tão boa viu Silvia que eu até passei do horário é é então teve um cara lá que disse lá vai a luz pulou na luz o cara aí o anjo lá atenção desconectar planeta terra a luz apagou aí o cara ai a luz apagando ela bum cuspindo terra mas rapaz o caixa fechou mesmo na hora que eu cheguei né oxe eu ia com o Enoquezinho né pois é ai a turma agora a planeta eu acho que ele está em Marte tá Enoque deve estar em Marte é bem uma crença pessoal que eu tenho mas a lua é oca né a lua é cheia de anjos a lua é um caldeirão de chumbo a lua é um caldeirão de chumbo por isso que os buracos da lua nunca é mais fundo do que o outro até rimou a lua é um é a lua a lua é um caldeirão de chumbo a lua é um caldeirão de chumbo por isso que não tem buraco mais fundo do que o outro não tem buraco mais fundo, tem buraco mais largo mas mais fundo não tem hoje quer dizer que todos os buracos da lua é tudo a mesma fundura é mas é largo, tem buraco que é o tamanho do Brasil mas é a mesma fundura, aí tem um buracozinho do tamanho da sua casa, mesma fundura então deve ter uma crosta é um caldeirão de chumbo, dentro tem meio mundo de anjo na lua, por isso que os homens não foram na lua mais, porque tem um bocado de anjo lá os anjos dizem, vem pra cá que não está pra você ó a faca, ó ó, os anjos nordestinos lá da lua tem um bocado lá de guardião gente, muito obrigado tem mais alguma dúvida eu já falei um bocado de coisa, né, sexo dos anjos mas eu falei sobre um bocado de coisa quem é que está me acompanhando desde o começo quem é que está me acompanhando e qual é a opinião de vocês, o que você aprendeu hoje o que você achou interessante hoje eu quero agradecer a todos vocês e quero dizer que você pode fazer pergunta pra mim no Youtube eu quero saber isso Joilson de Assis eu quero saber aquilo Joilson de Assis aí o Youtube vai responder pra você inclusive sobre Enoque você pode botar assim mundo pré-doluviano Enoque Joilson de Assis vai ter aí 8, 10 vídeos falando sobre esse assunto, tá contando sobre isso aí, tá bom ok e deixe o seu like e se inscreva no nosso canal se Lúcifer é um querubim ou um serafim eu tenho muito tempo né no estudo sobre demonologia o príncipe que deu origem a toda a queda dos homens chamado Lúcifer ou Lúciferato ou Saturno né Saturno não é Júpiter não é um planeta né então mas tem um outro nome que eu não quero falar muito que termina com El né parece Hel, inferno Halael Halael Halalael que é o nome originário de Lúcifer na Kabbala né Halael ou Halalael e a Bíblia aponta pra que Lúcifer é um querubim ungido da guarda de Deus só uma passagem da Bíblia fala que ele é querubim mas nas outras passagens todas elas elas nos dão uma pista como se Lúcifer fosse uma mulher ou seja do sexo feminino tá né por isso que o nome é Vênus né é Vênus é Vênus é e e e além de ser feminino seria uma serpente ele não seria um querubim mas seria um serafim os serafins eles tem quatro asas e eles se comportam como uma serpente eles são serpentes né então nós encontramos aí a antiga serpente a serpente que tentava os homens o dragão que é a serpente nós encontramos é várias partes da Bíblia é associando Lúcifer a uma serpente a um dragão né e esse nome Lúcifer vem de Lúciferata da septuaginta é um nome que eu concordo com ele aí o cara vem brigar por causa de nome aí chama o nome que você quiser Relalael Campos Inferno essas coisas mas essa dúvida é interessante porque você encontra essa dúvida em grandes teólogos por que a televisão Record colocou Lúcifer como mulher e você também pode perguntar por que Mel Gibson que um cara inteligentíssimo Mel Gibson e Mel Gibson colocou no filme Jesus Cristo Lúcifer uma mulher você acha que esses caras dão um ponto sem nó não não se eles eles fazem uma pesquisa profundíssima não tem cara que faça pesquisa melhor do que o Mel Gibson e na igreja antiga se acreditava que ele era uma mulher né e que é a a primeira mulher de Adão né e ele é uma só pessoa e que o nome Relalael ou Reléu que vem de Hel Inferno né então depois passou para Lúcifer e que ele não seria um querubim mas sim um serafim e que a queda dos anjos não teria acontecido entre os querubins mas entre os serafins interessante demais né quem gosta de teologia quem gosta de pesquisar essas coisas espirituais isso é uma dica fortíssima para você né qualquer dúvida volte a fita tá então na minha opinião eu já cheguei já a uma opinião de 80 70% Lúcifer é um serafim e por que a Bíblia diz um querubim só em uma parte poderia ser alguma alteração na né mas diz que ele andava entre as pedras preciosas depois andava entre as pedras afogueadas uma mudança muito grande mas em toda a Bíblia desde o começo até o final mostra como serpente a serpente enganou erva e as serpentes eram serafins a linha da serpente é serafim não é querubim então se Lúcifer é uma serpente então possivelmente ele seria um serafim do sexo feminino uau ficou curioso né então qualquer coisa você coloca aí sobre a origem da queda ou você coloca o nome Lúcifer Joio de Assis que vai ter um estudo completo sobre isso ok Deus não fez Lúcifer Deus fez um anjo maravilhoso e lindo ele é que se tornou mal tá ou seja eu posso dizer que a mãe do pior bandido do Brasil fez ele não a mãe do pior bandido do Brasil fez a criancinha Gugu Dadá Dadá Gugu que cresceu virou rapazinho que cresceu virou homem e depois virou marginal então a mãe não fez o marginal você tá me entendendo sim ou não Deus não fez Satanás Deus fez Lúcifer que é um nome latino que fala sobre a estrela da manhã né tal mas Deus não fez o demônio o cão dos infernos Deus fez um anjo lindo e maravilhoso mas fez também liberdade pra ele continuar do jeito que ele era você tá me entendendo você tá me entendendo sim ou não vamos lá vamos vamos dar um nome aqui um bandido testinha testinha se converteu virou pastor né Deus não fez a mãe de testinha não fez testinha que a testinha era um bandido da antiguidade o bandido da luz vermelha Deus fez a mãe de bandido da luz vermelha fez bandido da luz vermelha ou seja ela disse ai eu tô grávida do bandido da luz vermelha ai ele será mal ele vai matar muitas mulheres ai que bom não a mãe do bandido da luz vermelha a mãe de testinha fez um menino uma criancinha gugu da da gugu da da gugu da da gugu da da que se tornou um rapazinho brincando de carrinho que se tornou um homem e depois virou um bandido terrível você tá me entendendo então Deus fez um ser maravilhoso que se se convertesse pra mim seria maravilhoso que Deus era apaixonado por Lúcifer você tá me entendendo então ele fez o que fez e continuou fazendo ele nunca se arrependeu eu não sei se há possibilidade dele se arrepender né se houver quem sabe né é então não existia o mal o mal é uma teoria nada tá comprovado é uma teoria de Lúcifer Lúcifer criou o mal o mal ele não existe por ele mesmo o mal precisa do bem é como o germe o germe precisa do hospedeiro a lombriga precisa do hospedeiro porque se o mal vivesse por ele mesmo o mal ia pro planeta da baixa da égua da casa do e ia ficar por lá mas não o mal vem pra terra derruba derrubadão derruba e fica infernizando a vida das pessoas porque o mal precisa do bem o mal é inútil inúteis nós somos inúteis inúteis nós somos inúteis porque o mal em si ele não sobrevive veja um cara safado e ruim um cara safado e ruim ele não arruma mulher safada e ruim o cara safado e ruim ele arruma mulher boa pra lascar ela porque se o cara safado e ruim arrumar uma mulher ruim ela mata ele também então o mal precisa do bem pra existir mas o bem não precisa do mal Adão vivia nesse planeta mamar ararariri vilhosamente ele não precisava de mal nenhum foi uma teoria tem que existir o bem e o mal dois deuses tá entendendo? e essa teoria colou e muitos anjos caíram houve guerra houve guerra em Júpiter em Saturno houve briga né? isso é confuso para mim Lúcifer encontrou aonde esse mal? ele não encontrou ele se fez o mal ele é o mal ele é as trevas ele é o aproveitador eu sou a sopa que pousou na sua sopa eu sou o mal que nasceu no céu eu nasci há dez mil anos atrás e não há nada neste mundo que eu não saiba demais então ele é um anjo que se fez mal que se tornou mal você tá entendendo? ele faz oposição a tudo que é bom porque ele vive de coisa ruim né? o mal ele não pune só as pessoas ruins o mal de Lúcifer pune mais as pessoas boas do que as pessoas ruins se só gente ruim sofresse era bom demais mas o problema é que quem mais sofre com o mal é gente boa sim quem mais sofre com o mal é mulher boa é homem bom é gente trabalhador né? ele é a bagunça a bagunça celestial ele gosta do rebu ele já não provocou o rebu na terra porque a igreja tá na terra porque o Espírito Santo tá na terra senão isso aqui meu amigo viraria um deserto como virou Marte Marte virou um deserto não tem nem atmosfera Marte tinha água Marte tinha tinha anjos Marte era maravilhoso Marte era mais bonito que a terra alguém explodiu uma bomba lá que a atmosfera de Marte foi para as cucuia água foi para o espaço mas ainda tem o rego da água ainda tem a lama da água em Marte entendeu como é a coisa? é ele é a mosca que pousa na sopa né? é então é um mal personificado mas ele era uma criatura maravilhosa a coisa mais maravilhosa do mundo era Lúcifer entendeu? que pena que ele se tornou mal né? é mas ele resolveu fazer um reino entre o bem e o mal e nós entramos nessa nós se lascou entendeu? é todo dia sonho com meu marido pastor estuda mais eu vou estudar vou fazer um estudo Paulinha eu tenho aí a origem do mal João isso é assim dá uma olhadinha Lúcifer teria provado a árvore do conhecimento do bem e do mal Lúcifer é a árvore do conhecimento do bem e do mal tá? ele é como Jesus é a árvore da vida ele é o conhecimento do bem e do mal ele é o que sara e o que mata né? Deus não ele sara agora é o seguinte o mal que Deus cria é para punir os maus mas o mal de Lúcifer atinge principalmente os bons existe coisa que você e eu e toda a humanidade foi mais punida do que Lúcifer é o exemplo é a morte Lúcifer não morre e quem é melhor? o seu bisavô quem é pior? o seu bisavô ou Lúcifer? e por que seu bisavô morreu e Lúcifer não morre? hã? então o mal teria nascido em Lúcifer sim Beatriz nasceu com ele ele é o pai da mentira ele é o pai da mentira será que essa música de Raul Cheixas não é o próprio inimigo falando? pode ser porque as músicas de Raul Cheixas foi escrita por Paulo Coelho Paulo Coelho é um sensitivo que tem pactos né? ele era um anjo de luz sim anjo de luz bonito e maravilhoso ele era maravilhoso pastor eu quero falar com o senhor vamos conversar quero dizer que Lúcifer teve um poder autônomo para criar o mal sim gostei Regiane pastor isso quer dizer ah por isso eu gosto que vocês participem isso quer dizer que Lúcifer teve poder autônomo para criar o mal sim Deus não criou o robô ele foi autônomo ele começou a dizer Deus é prepotente toda honra e toda glória para ele porque não para mim está entendendo? a glória e a honra desse mundo é para Lúcifer não é para Deus ele buscou a glória dele fantástico não sabia que existiu vida em Marte existiu e existe tá? só que Marte tinha água Marte ainda tem água tem uma atmosfera parecida com a Terra né? por isso que se chama se planeta da guerra que ele houve uma guerra muito grande né? e Júpiter é o Deus protetor porque ele protege a Terra o planeta Júpiter protege a Terra o meteoro vem para a Terra e Júpiter puxa não a Terra não existia e Marte foi o lugar onde houve a maior guerra de anjos que está escrito nos sânscritos que acabou aqui na Terra eram as naves explodindo os anjos a primeira guerra mundial dos anjos aí o sânscrito escrito há 6 mil anos atrás então eles jogavam flechas de fogo e que batia nas emanas e os emanas explodiam que os céus se iluminavam o fluxo está descendo só falta o oceano segura o fluxo segura o fluxo é mas na Índia o sânscrito relata essas guerras e essas guerras houve em Marte os planetas no Sol que tem vida lá no Sol também mas em Marte eu acho que um anjo lá pegou um botão atenção anjo atômico aí a atmosfera isso pode acontecer na Terra viu a atmosfera de Martezinho aí a água a água foi embora foi mas Marte era como a Terra era tinha cheia de vida era mas agora uma bomba lá meu amigo pastor a morte vai ser presa por 100 anos não isso é milenismo não acredito no milenismo não tá eu acredito no céu lucidez pastor não se enxerga quem é ela na fila do pão para igualar a Deus nojento que isso lucidez não entendi essa aqui cadê deixa eu ver aqui lucidez não se enxerga quem é ele na fila do pão para se igualar a Deus nojento eu não entendi essa cata luz repita aí cata luz um dia só vai existir o bem sim Eliane só vai existir o bem o mal vai ser extinto e quem for para o inferno vai desaparecer entendeu narcisismo tem a ver com lucidez tem a ver com a gente a gente está caído também não é só os anjos que caíram nós caiu boa noite pastor boa noite pastor se Deus quisesse ele abafar com lucidez o senhor acha que Deus não matava lucidez porque existe um pacto com anjos olha lucidez tem direito ele tem direito ele disse tudo isso eu te darei se prostrado me adorades porque tudo isso me foi entregue então ele tem direito pastor eu errei lucifer não se pode comparar com Deus sim não quem está comparando não não se compara lucifer é um anjo Deus é Deus mas eu estou falando o seguinte que é como foi a outra pergunta é um dia um dia só vai existir o bem o mal vai deixar de existir o inferno não vai existir quem for para o inferno vai desaparecer e pronto e acabou anjo era um querubim eita Vânia Braga Vânia apesar de em um texto da bíblia falar que lucifer era um querubim eu acredito que lucifer é um serafim lucifer é uma mulher ui os serafim são cobras são da área da cobra é mesmo cobras aladas cobra emplumada veja aí lucifer era um serafim joios de assis no dia que eu concluí esse estudo eu vi uma coisa tão feia que eu me assustei eu vejo coisas desde pequeno e trabalho com isso há 30 anos não me assuste com facilidade não mas no dia que eu estava era duas horas da manhã e o senhor dormindo e eu não e a baixa da égua e não sei o que lá como é a baixa da égua diz o que tal né aí eu cheguei a conclusão que lucifer não é um queque erubim lucifer é um serafim você está me entendendo e ele tomou a primeira mulher de adão tá entendendo que eu não vou falar o nome dela porque já está de noite não se fala o nome dela à noite tá e a gente foi né envolvido nessa queda nós somos mistos estamos com DNA alterado e esse DNA alterado é de lucifer ou seja tem um pedaço de lucifer dentro de cada homem eita peio lá né ninguém aceita isso não né é o pecado pecado é um pedaço lucifer é um homem ou uma mulher segundo esse meu estudo lucifer é uma mulher é feminina é ele é um serafim é energia feminina uma mulher por isso que ele seduz a humanidade sim aí quando eu vi há muito tempo atrás desse estudo e procurando onde o galo cantou mas não sabia onde o galo tinha cantado na teologia que nós aprendemos no seminário lucifer é um querubim mas ele tem comportamento de serafim e a bíblia fala antiga serpente querubim não é serpente quem é serpente é serafim entende-me ou não entende-me se você quiser saber mais você coloca aí é lucifer era um serafim joilso dia 6 que meu celular riu eu não ia mostrar pra você agora tá eu acredito no DNA alterado nós fomos alterados gente um cachorro corre mais do que você um gato corre mais do que você e uma coisa que acontece com os homens que não acontece nem com os demônios o que que acontece com os homens que não acontece nem com os demônios morte você já viu algum demônio morrer? você expulsa ele vai pra um canto vai pra outro entra no outro mas não morre o desgraçado não morre e o que que aquela velha lá do sertão que nunca conheceu nem a cidade ela é pior do que um demônio porque ela morre vai comer terra os anjos né Leon Almeida somos como nós nós somos os anjos também os anjos moram nos planetas os anjos tem família e os anjos tem tecnologia entendeu? pastor anjos pode aparecer as pessoas para dar diálogo sobre pessoas tem sim ok pastor eu estou tentando atender o ataque espiritual eu estou tão cansada você vai vencer Sandrinha Sandrinha é Sandra Ribeiro é? Sandra lá de Aparecida Sandra liga pra mim amanhã nove horas tá? tá bom Sandra gosto muito de você o senhor é da hora pastor porque quando nascemos já temos o dia de morrer não é isso é uma sentença fomos sentenciados a maioria dos pecados do homem vai com a morte mas vão ser lançados no lago de fogo no final sim Josilene lago de fogo é o final isso tem que parar vai ficar o pessoal ai que é fogo quente ai mil anos ai 10 mil anos ai 50 mil anos ai 30 bilhões de anos não tem assim o mal nunca acabava vai acabar vamos dizer que toim não vai pro céu então toim vai pro inferno vai pro lago de fogo e vai acabar acabou poxa não existe mais o toim vai ficar a eternidade ai meu deus até porque sofrerá o homem pra sempre os pecados que ele fez momentâneo entendeu vai acabar ah lucifer vai acabar esses anjos tudo vai acabar agora vão acabar mesmo bem nós somos anjos uma espécie de anjo né nós somos uma espécie de anjo sim pastor um anjo pode incorporar no corpo de alguém pode pode sim pode sim né é porque o senhor acha que ele é mulher veja ai lucifer é um serafim veja ai boa noite pastor você acha que mel gibson botou lucifer como mulher por que tá na bíblia por que você acha que macedinho colocou lucifer como uma mulher no filme de jesus esses caras sabem esses caras sabem mel gibson é um profissional ele tem informações privilegiadas verdadeiramente lucifer é uma mulher é lúcia então é porque isso que lúcia seria um portal para o mal seria pelo fato dele ser uma mulher ele é um serafim e o serafim tem a definição feminina também masculina né pastor um arrependimento será antes de grande grande tribulação eu acho que a grande tribulação é um final vem junto não tem milênio não milênio é uma doutrina evangélica mas não se encaixa não quer passar mil anos fazendo mal e não morrendo qualquer bandido quer viver mil anos e a vovozinha lá que viveu só 60 anos assim não dá pastor o mel gibson teve alterações de dna né ele deve ter sonhado como fazer aquele filme pois ele fez muito bem chocou muito todos eu chorei muito quando assisti o filme dele mel gibson ele é um rei ele tem informações privilegiadas se ele sabe que você sabe alguma coisa ele manda alguém na tua casa você entendeu conhecimento está dividido entre os homens pastor mel gibson tem o nome total olá e como foi como foi ele foi casado com o Lilith outro assunto é um assunto interessante na meia noite sonhei pastor como se fez uma festa para os anjos e o que serve numa festa para os anjos por isso que Baphomed tem corpo feminino e masculino eu ouvo vocês eu gosto demais Cleide o cheiro Cleide sou masculino e feminino sou masculino e feminino sou masculino e feminino sou masculino e feminino além de tudo a primeira mulher de Adão queria ser homem queria muito saber sobre a hierarquia dos anjos o filme mostra Lúcifer como uma mulher e tem um filho né no filme mostra Lúcifer como uma mulher e tem um filho o DNA do diabo não passa de infrência o que é isso? infrência? o que é infrência? verdade pastor Sula Sula Miranda não é Sula Soares não Sula Ferreira pastor o que significa sonhar com duas asas duas asas o que? duas asas voando hum poder poder tantas perguntas pastor kkk eu amo vocês pastor sonhei não porque existe possibilidade da macumba não porque você pulou o meu comentário eu não vi Alex repeta aí Alex a vez pula automaticamente Alex chega a 5, 6 de uma vez aí pula explica como faz uma festa para os anjos aí é outro assunto eu não quero mudar de assunto acredite nisso pastor que o conhecimento está repartido nos homens está um sabe de uma coisa outro sabe de outra você está me entendendo? não existe energia de um polo só toda energia tem dois polos a primeira mulher de Adão queria ser homem e ela se uniu com outra mulher que é o querubim não será fim será fim é então não sei eu não sei será que foi? não sei eu não sei eu gosto de ouvir os comentários estou aqui só ouvindo os comentários eu também creio assim pastor Cláudia Almeida pastor me separei do meu marido estou na luta buscando fico aqui é outro assunto vamos quebrar macumba bora Deise quebrar macumba seu marido volta volta que Deus é grande pastor Lúcifer agiu em outro planeta sim ó Vânia Braga você é uma benção você é uma benção veja aí o livro de Mel Mel Quisedeque não é livro de Mel Quisedeque eu ia dizer Mel Gibson o livro de Mel Quisedeque eu explico como é que foi a queda de Lúcifer livro de Mel Quisedeque um bocado de ano ele derrubou muitos planetas tem um bocado de planetas caídas mas é muito mesmo é porque a gente está aqui no planeta dos chiquinhos sonhar sempre qual o direito do DNA o diabo tem na vida de uma pessoa bem o pecado é um direito que ele tem então todas as pessoas são pepé todas são pecadoras você é pecador eu sou pecador o pastor da baixa da égua é pecador todo mundo é pecador quem não disser que é pecador é memem titirororososó então isso é um direito que Lúcio já tem ele domina mas ele não domina tudo não viu como se libertar do mal aí em vida existem vários projetos né pastor visto de um anjo sem asa só uma veste branca é às vezes ele apresenta com asa vem apresenta sem asa pastor se o povo de Israel tivesse entrado na terra prometida precisaria de Jesus morrer não foi questão da terra prometida A questão da terra prometida foi outra coisa. Jesus morreu porque a gente pecou, Adão e Eva. O pecado é uma maldição? Sim! Vânia, você hoje está com a faca afiada, Vânia. O pecado é uma maldição, a morte é uma maldição, é a mãe de todas as maldições. Ela é um espírito, ela anda, ela olha, ela vê e ela aparece com as pessoas como uma sacerdote. Entendeu? E ela é uma maldição, ela não é um anjo, ela é uma maldição. E ela só vai ser destruída no lago de fogo. O pecado é uma maldição? Sim! E a morte também. Foi pesado, viu? Pesado mesmo. O senhor viu que quando descobriu que Lúcifer era um serafim? Aí você tem que dar uma olhada lá no vídeo. Coloca assim, Lúcifer é um serafim, Jói, você diz assim, dá uma olhadinha. O pecado é uma maldição? Sim, a morte também. Uma pessoa pode se libertar sozinha? Pode, mas é muito difícil, precisa de um sacerdote, ajuda de fora. É como uma pessoa tirar um espinho sozinho, não consegue. Tem que ter alguém de sangue frio. Por que morreu por nós, pecadores? Porque a maldição entrou por Eva e a bênção entrou por Maria. Maria é o portal. Mas quem fez essa maldição, pastor? Foi nós que caiu. Quem derrubou Adão não foi Lúcifer. Quem derrubou Adão foi Eva. Entendeu? Então, quem fez foi nós mesmo. Pastor, como faz para ver anjos? É só pedir que eles aparecem. Às vezes demora um pouquinho. Peça quando você vê. Pastor, qual a sua opinião sobre doadores de sangue? Aí já é outro assunto. Pastor, sempre sonho, outro assunto. Pastor, todos os dias acordo com paralisia do sono à noite. Beijando a boca de um cachorro. É um demônio que está dormindo com você. Presta atenção, tá? Mas todo dia ela acorda à noite beijando a boca de um cachorro. Por favor, preciso de sua ajuda. Tem como se livrar. Por isso, cuidado agora no mês de agosto, tá? Pastor, o anticristo já está entre nós. O espírito dele já está entre nós. O espírito do anticristo. Essas tentativas aí de domínio, é ele testando a arma, né? Mas quando ele dominar, minha amiga, ele lascou tudo. Qual a diferença entre anjos e arcanjos? São hierarquias, são grupos de anjos diferentes. Arcanjo, querubim, serafim, tá? Lúcifer não é querubim. Ele é um serafim. Mas tem uma parte na Bíblia que fala que ele é um querubim. Mas só uma. Mas as demais mostram que ele é querubim. Que ele é serafim. Podemos ser o que Adão já foi? Podemos. Do mesmo jeito. Jesus é o segundo Adão. Jesus voava, Jesus passava numa porta, a porta fechada. Jesus tinha carne, né? Essa carne da gente é como o grafame. Grafame. O grafame, quando leva a eletricidade, ele se transforma. A carne, quando ela está em comunhão com o espírito, ela atravessa uma parede, ela voa, ela salta. Mas não dá para a gente ser assim, senão a miséria estava feita. Os caras voando, os caras já fazem o que fazem. Vivendo de 60 anos, 70, e correndo menos que um cachorro. Imagina se o cara voasse que nem super-homem. Acabava o mundo. Não é beijando a boca de um cachorro. E é o quê? Eu vi aqui a sua mensagem. Repeta a mensagem, por favor. Pastor, o que aconteceu com o anjo que caíram? Eles estão entre nós todos? Não, tá? Não caberia na Terra todos os anjos que caíram. Estão na Terra apenas uma parte do exército de Lúcifer. E não é todo mundo. Ainda tem um bocado aí na Lua, em outros planetas. E ainda tem outros planetas longe. Anjos que estão caídos, que não vieram para a Terra. Não cabe. Anjos ocupam espaço. Mas aí a gente inventou uma maquininha chamada acelerador de partícula que vamos trazer um bocado de cara para cá. Tá entendendo? É. Os anjos são submissos a arcângios, serafins. Existe uma hierarquia entre eles, né? Veja que um anjo lutou contra Lúcifer e perdeu. E levou cacete. E não quis nem amaldiçoar Lúcifer. Um anjo apanhando de Lúcifer não quis amaldiçoar. Mas aí veio Miguel, aí Miguel resolveu a questão. É misericórdia, pastor. O pastor precisa descansar. Até amanhã. Deus abençoe. Maria Aparecida. A conversa está tão boa. Três horas que a gente está aqui conversando. Que coisa boa. O pastor seria por isso que tem acontecido tanto feminicídio. Eu acho que o feminicídio no Brasil tem a ver com o passado do Brasil, tá? Países nenhum no mundo tem tanto feminicídio. Tem alguns, né? Que chega perto. Mas no Brasil tem demais. Nem países que são... O pessoal diz que os alemãos são bravos. Vai lá. E vê a taxa de feminicídio lá e vê aqui. Hum? Diz que os noruegueses são bravos. Vai lá, noruegueses, os vikings. E vê a taxa lá e vê aqui. Então, tem uma maldição sobre o Brasil e na família que deu origem ao Brasil. Os nefilins são reptiliando muito a energia do planeta. Aí é outra pergunta. Aí pergunta é boa, viu? Vamos conversar mais sobre isso. Bora? Gente, eu vou ficando por aqui. Glória a Deus. Deus vos abençoe e vos guarde. Dá uma olhadinha aí sobre... Lúcifer é um... Serafim. Joilson de Assis. Dá uma olhadinha que você vai compreender, tá? Deixa o seu like aí para mim. Faça sua pergunta nos comentários. Se inscreva no nosso canal. É muito bom estar com você. Paz e luz. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Deus te bendiga. Muita paz e muita luz no teu caminho. Em nome de Jesus. Direto ao assunto. Imagine se... O pecado de Adão e Eva. E a queda do homem. Tivesse sido provocado por um vírus. Um vírus introduzido pelo extraterrestre chamado Lúcifer. Ou seja, através de uma ação extraterrestre, de um anjo caído chamado Lúcifer, teria introduzido dentro de Eva e Adão um vírus, que poderíamos chamar vírus do pecado, e derrubado toda a raça humana. Que é o contrário do que muitos livros dizem, que nós evoluímos, mas na verdade nós involuímos. Ou seja, nós éramos o cara. Hoje, nós é o carinha. Então, é como se a capacidade humana, espiritual, mental, intelectual, tivesse sido reduzida a 5% do que era. É praticamente um assassinato do homem. Só deixou mesmo a parte dele viver. E se tudo isso tivesse sido provocado por um vírus, que gerou uma alteração mental, espiritual e emocional. E que este vírus só pode ser destruído, de fato e verdade, quando houver a morte. Com a morte, o vírus morre. E aí, a carne estaria livre desse vírus. Será que teria algum apoio bíblico, alguma lógica pensarmos isso tudo? Que Adão e Eva viviam no paraíso, no paraíso. E eram 100% homens, 100% espíritos. Eles voavam, eles tinham comunhão espiritual com o seu próprio espírito. Sua carne atravessava o planeta voando. Sua intelectualidade, sua mente era formidável. E, de repente, por intervenção de um anjo caído, chamado Lúcifer, foi introduzido na carne esse vírus, esse tipo de bactéria, esses germes. E esse germe seja um germe que causou alteração metabólica, física, espiritual no homem. Deixando o homem meio burro e também retardado em termos espirituais. Ou seja, um rola-bosta voa, uma barata voa e o homem não voa. Um cachorro corre mais do que um homem, um gato corre mais do que um homem e o homem não consegue fazer nada. É como se nós estivéssemos contaminados com o vírus do pecado. Como um germe do pecado, que a Bíblia chama de bicho. De bicho. E o bicho só morre quando a pessoa morre. Quando ressuscita, o bicho não há mais lá. Que bicho seria isso que a Bíblia fala bicho? Ou seria germe? Ou não existiria palavras para dizer germes? Falou bicho, coisa. Há uma lógica assim. Há uma lógica assim. De fato, a nossa mente e o nosso comportamento foi alterado. Ao contrário do que muitos pensam, para baixo e não para cima. Nós éramos o rei do planeta. E dominávamos esse planeta. A gravidade não segurava. A nossa intelectualidade, telepatia e poderes que eram super-homem, mulher maravilha, aqueles poderes dos vingadores. Todos nós tínhamos isso. Mas houve alguma coisa muito forte que retardou a gente. E deixou a gente meio sem noção. E houve uma separação muito grande entre o espírito, que a Bíblia fala espírito, os antigos falam sobre espírito, e a carne. E aí ficou 5% da nossa intelectualidade, 6% da nossa espiritualidade. Mas nós tínhamos 100%. Então, eu acredito que o pecado seja uma espécie de vírus. Como também alguns teólogos acreditam que nós somos meio misto. Ou seja, nós somos seres mistos. Quando a Eva dormiu com Adão, transmitiu para Adão. E quando a Eva dormiu com o Lúcifer, recebeu dele essa parte, esse tipo de um vírus, de um DNA. E esse vírus, esse DNA, é algo extraterrestre, é algo de fora. Não é algo daqui, até porque esse ser não é daqui. Ele não foi feito ali no Brasil, na Colômbia, ou no Paraguai. Ele foi feito em outro lugar. Então, é outro ser, com outra composição, possivelmente outra química. E com isso, nós fomos contaminados, fomos seres mistos, perdemos as nossas asas. E estamos, até pouco tempo, vivendo, espetando a bunda um do outro com a espada. Agora que nós criamos a tecnologia. Mas, mesmo assim, ainda somos frágeis demais. Dá até para perceber que nós não somos desse planeta. Nossa pele é fina. A gente não anda tanto. A gente não tem a velocidade de um cavalo. Nem tem a força de um tigre. Então, é como se a gente não fosse desse planeta. Mas, na verdade, somos. É porque alguém de fora veio e houve uma contaminação viral do pecado. Que legal, né? O que você acha disso, hein? Coloca aí sua pergunta e eu faço um vídeo novo explicando melhor. Paz e luz. Se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.